Alô, meninos! Alô, meninas! Aqui é o professor Ezequiel Santos. Vamos aí com mais uma aula de Geografia na sua TV Escola Jabuatão. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações entre os componentes físicos, naturais, orientação no espaço geográfico. Olha, observa aí na tela o seguinte, as sociedades antigas, elas compreenderam a necessidade de se localizar em diferentes pontos do espaço geográfico. Olha, observa esse garoto aí na imagem e a mão direita dele apontando para o leste, a mão esquerda apontando para o oeste, a frente dele apontando para o norte e a parte de trás dele apontando para o lado sul, ou virada para o lado sul, né? E aí, vem aqui comigo, observa que o referencial nessa imagem que estamos vendo aí é o sol. E as sociedades antigas, os povos antigos, as primeiras civilizações, eles tinham como referência os astros, tá? Eles olhavam para cima e viam lá o sol, as estrelas, a lua. E esses astros, essas observações ajudavam ele a saber aonde estava, a saber, por exemplo, qual época do ano era, porque não existia a tecnologia que nós temos hoje. Você vê lá que na história da religião cristã, né, tem uma passagem bíblica que fala que os reis magos, quando foram atrás do Cristo, se guiaram por uma estrela. Então, observa aí na tela o seguinte, com os conhecimentos e técnicas disponíveis, a sociedade desenvolveu diversas formas ou formas de orientação pela observação dos astros. São eles, o sol, a lua, estrelas, tá? Esses astros, eles vão auxiliar nos recursos de localização, servindo como ponto de referência. Agora, vem aqui comigo. Alguma vez, você que está aí, já esteve perdido em algum lugar, e olhou para cima para tentar se localizar? Eu acredito que não. Por quê? Porque hoje, nós temos ferramentas que nos ajudam a se localizar, sem a necessidade de observar estes astros. Mas, estes astros, eles ajudam na construção de mecanismo ou de soluções para que essas ferramentas funcionem. Observa aí na tela que existem métodos básicos de orientação. E esses métodos básicos, ele toma como referência o sol, tá? E com base no sol, nós temos os pontos que vão ser norte, sul, leste ou oeste. Observa aí o que está na tela. Com base nos pontos onde o sol nasce e se põe, foram determinadas as direções cardeais. São elas, norte, sul, leste, oeste. Você vê aí na imagem que, aonde o sol nasce, está apontando para leste, tá? E o lado oposto seria onde o sol se põe, de acordo com essa imagem, seria o oeste. Na frente do garoto, seria o norte, e a parte de trás, as costas do garoto, seria a parte sul. Se você tomar como referência a sala da sua casa, e esse referencial for você, e aí você olha para a porta da frente da sua casa, você pode pensar nessa localização ou nesses pontos dentro da sua sala. Imagina que a referência é a sua sala e a porta de entrada está na frente. Então você se vira para frente e chama de norte. Do seu lado esquerdo, você chamaria de oeste, e do seu lado direito, você chamaria de leste. A parte que está atrás de você, você chamaria de sul. Por que você faz isso? Porque você usou como referencial a sua sala. Então, tomando como referencial determinados espaços, esses pontos podem variar. Mas, se a gente tomar como referencial o sol, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, eles são fixos, onde o sol nasce, leste, onde o sol se põe, oeste. Aonde, na frente, se você apontar o braço direito para leste, na frente vai ser norte e atrás de você seria sul. A rosa dos ventos é uma ferramenta, é uma figura usada para representar as diferenças cardeais e colaterais, ou até mesmo, eu falei diferença, mas podem ser as direções, né? Porque elas vão estar diferentes, porque são posições diferentes. Mas a rosa dos ventos é esse referencial que a gente usa. E aí nós temos o quê? Nós temos aí o norte, também chamado de boreal, o sul, chamado de austral, do lado direito, você está vendo aí, leste, do lado esquerdo, oeste, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, você perceba que o nordeste está abreviado com a letra N e com a letra E. Por que não com a letra L? Pode até aparecer, mas é porque em inglês se escreve east com E, então por isso que N de norte e E seria de east ou leste, tá? E aí a gente tem a mesma ideia para o sudeste, entre o sul e o leste nós temos o ponto de sudeste, entre o sul e o oeste nós temos o ponto colateral de sudoeste, e entre o norte e o oeste nós temos o ponto colateral de noroeste. Então, a rosa dos ventos aí na imagem, ela nos mostra nessas letras maiores os pontos cardeais e nas letras menores, né, a gente tem os pontos colaterais. Vem aqui comigo. Observe que alguns instrumentos foram desenvolvidos ao longo do tempo e dos anos para ajudar o homem na sua localização. Veja aí na tela que um desses instrumentos é a bússola. A bússola é um instrumento dotado de uma agulha imantada, tá? Ela vai ter uma agulha magnética, observe aí na tela, sempre alinhada na direção norte-sul, tá? E ela é montada sob uma rosa dos ventos e aponta, né, uma das pontas da agulha aponta sempre para o polo norte magnético do planeta. E aí é interessante perceber que durante muito tempo a bússola foi usada, claro que para algumas pessoas tradicionais ainda, que gostam dos instrumentos do passado, ainda é utilizada e alguns sistemas de deslocamento que o homem usa, também eles preferem usar a bússola do que os instrumentos mais tecnológicos. Mas, além da bússola, os povos antigos, eles até desenvolveram um instrumento chamado de astrolábio. Eram mais os árabes que usavam os astrolábio, tá? Bem, hoje, no seu mundo, no seu mundo digital, talvez você nunca tenha visto uma bússola, mas você já ouviu falar do GPS. GPS, que é uma sigla em inglês, que é o Global Position System, que seria Sistema de Posicionamento Global, que é um instrumento tecnológico que indica qualquer localidade no espaço. E como é que funciona o GPS? Claro que dentro do GPS vai estar a base do que é Norte, do que é Sul. Observa aí na tela, no slide, que nós temos o seguinte, o GPS, ele vai ter um sistema, e esse sistema vai estar sendo coordenado por uma série de satélites que estão no nosso planeta. Esses satélites, eles precisam estar alinhados e precisam estar em comunicação com antenas aqui. Vem aqui comigo. E esses satélites, eles são fundamentais em praticamente tudo que a gente utiliza hoje com relação a transporte, com relação a mercadorias, e as novas tecnologias aplicadas à localização, apesar de talvez não usar nem o astralábio, nem a bússola, tem o GPS como uma ferramenta bastante necessária no deslocamento de pessoas e coisas no espaço terrestre. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o GPS e mais como essa tecnologia se aplica. Hoje, eu vou deixar para vocês um desafio. Um desafio que você pode fazer se divertindo. Você vai pegar uma folha de caderno ou papel ofício e vai desenhar sua própria Rosa dos Ventos. Você vai fazer sua Rosa dos Ventos e pode brincar na sua casa mudando a posição dos pontos. Você pode pintar ela, além de fazer a Rosa dos Ventos, bote lá o que é Norte, o que é Sul, o que é Leste, o que é Oeste e também os pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Então, gente, um forte abraço para vocês. Até a próxima aula e fiquem aí com a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto